Grande decisão do campeonato de empresas, né? O 7 do campeonato de empresas da OLE E nós estamos com o craque do jogo Fez 5 gols, vai pedir a música Agrider 7, Perkipar 3 Perkipar já foi campeão aqui Mas Agrider é a primeira vez que tá chegando E já chega invicto, não perdeu uma partida Nardo, como é que foi essa partida? 5 gols, você passa da bola aqui O nosso time é fundamental O nosso time é o toque de bola A gente já tá jogando há anos juntos E isso é bom O nosso time, o grupo, é muito bom E eles desenvolveram fácil assim, né? No futebol, então não fui só eu Mas sim o time O time é alto E é, tem uma humildade Eu gosto desse menino Que ele tem uma humildade Nardo, claro que a gente sabe Que tem o Michael do teu lado Tem vários jogadores ali, né? Que esse time, o Tripa Que é técnico de vocês aí Há muito tempo Sempre vão ter, mesmo, a mesma equipe Vocês, porque jogam até por música Hoje, 7 a 3 Não deu, não deu outra É a mesma coisa 5 gols nessa partida de decisão Não é pra qualquer um É que o time tem saído muito bem, né? A pegada, o ritmo do jogo Então, eu não sou nada Mas Deus acima de tudo E o nosso time vem jogando com a alma Com a alma, isso que vale Então, nunca É só um jogador, né? É sempre a equipe que trabalha junto Ó, vou dizer pra você, Thiago Ó, esse aqui Poderia simplesmente estar defendendo O time de Paranaguá Que está no futsal Porque ele passa na morte Muito bom de volta Nardo, obrigado pela entrevista E parabéns Pelo seu grande futebol Parabéns Porque o pai É... É rico É... 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 É...